Fala galera, antes do vídeo começar eu queria passar aqui pra falar pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho, comenta aí o que vocês vão achar do vídeo e compartilha com seus amigos aí rapaziada, muito obrigado, tamo junto, fiquem com o vídeo. Fala galera, tem mais um polícia ali no meio do mato, quem que é? Não sei não. Pô, informa aí que tem algum polícia ali no meio do mato. Pode não ser policial, pode ficar só vestido e como. Não, não, tá no GPS, porra. Movimento na praia no GPS, repito, movimento na praia no GPS, vai pegar por trás do último barco. Aí ó, lá lá lá, é, tem um lá. Bom, tá lá na frente lá. E tem esse movimento atrás, fica ligado. A viatura da civil, mantém aqui no comboio, viatura da civil. Mantém, civil mantém aí dentro do comboio. Vai, 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 chega mais pra frente aí. Para a viatura, para a viatura pra gente desembarcar. Bombeira aí, Marezer. Enfim, tá em cima do bagulho. Tão tudo em cima dos prédios. Ô, Fênix, tu mesmo tá no prédio de treinamento do bombeiro aí. Segura, segura que o bop vai funcionar. Viva. Tem que trancar a viatura. Tem que trancar pra frente, ô, cê pau da primária aí, ó, porra. O caminhão tem que parar na DP, viu? O caminhão tem que parar na DP de parir. Ele está sendo atacado. Tá, vamos voltar, faz a... Traga a esquerda, traga a esquerda, traga a esquerda. Abati um, abati um, abati um. Abatido, abatido. Abatido, abatido. Caminhão. Tem o comboio. Caminhão, bora, caminhão. O Bob que tá correndo no meio da rua ali? Positivo. Positivo. Abatido. Vai, caminhão, vai, caminhão. Vai, joga o caminhão na frente. Dá praia, dá praia. A equipe do Bob avonta pra praia, correto? Por cá. Fênix, atualiza. Tem mais, tem mais. Tem no mato, tem no mato aqui, ó. Tivo, equipe do Bob avançando. Cuidado que tem Bob no mato. Abatido, abatido, abatido. Mostra, mostra, abatido. Cuidado com fogo, amigo. Equipe do Fênix, cautela pra não acertar a equipe do Bob, correto? Correto. Olha no tunelzinho embaixo da ponte. Pegaram o equipamento do indivíduo aqui? Abaixo do Fênix, é civil? Pode, tio. Tá bem aí, tá bem aí, tá bem aí, tá bem aí. Tá final. Tranquilo, tranquilo. É o momento, Nilson. Me dá um apoio quem tá na rua aqui comigo pegar os itens aqui de roxo. Leva o corpo lá pro hospital. Hospital não, pro delegado. Leva lá pra mim quando tu for. Eu vou lá na rua do bombeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. NX05, eu tô fazendo o barredor aí em paleta. Onde tem outro indivíduo abatido? Ah, no prédio de teste do corpo de bombeiro aí. Brasil, senhor. 100% Algum policial avaliado? Batido. Eu não vi cor nem de bandido, porra. Só conseguiram um corpo só? Negativo. Tem mais corpo. Tá chegando o daí do corpo de bombeiro. Tem que pegar o da mata lá. Positivo, equipe do corpo se mantém no mato, correto? Vamos pegar os corpos. Positivo. 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 Porra é, seu capeta? Levanta a mão. Vou jogar aqui. Quer que eu já me pegue? É, eu já me peguei. Ah, foi. Vamos levar ele pra lá. O Fenix 05 vai dar um... O caminhão ali até derrubou o DP. Bora. A presença de maré 0 aí, unidade 07. O Fenix aí tá deslocando pra estar fazendo visualização com câmera infravermelha. Equipe 0102 do BOG. Pode retrair, correto? Ó, é, tamo caminhando aqui o divido que foi detido aí até o pessoal da civil aí. Ô, gentil. Bora, bora, bora. Mais disparo, mais disparo. Vários no meio do mato. Vários no meio do mato. Fica aí, fica aí lá. Fica aí lá. Fica aí, tranquilo. Novamente, avança para o mato. Possivelmente mais próximo da pista. Foi pela região da ponte aí, ô Zero. Positivo, positivo. Falei. Todas as moitas. Pra cruz. E vamos. Retorna para o Fenix 05 aí. Corredo. Outro lado. Ah, localização da equipe 012 aí do BOG. Tá onde? Final da ponte aí. Parou o vídeo aqui. Última forma, última forma. Tem um policial que não é pra intervir. Última forma. Tem um aqui comigo aqui na rua. Aqui com o vagabundo, tá de gracinha. Comigo aqui na rua. Tá de gracinha aqui, ó. Como é que é, chefe? Ele tá de gracinha? Na madeira, na madeira. Linha do trem, madeira. Cautela as equipes aí. O pessoal do BOG tá subindo pela direita aí. Tá de gracinha, ô filha da puta. Mantenha um fogo de supressão aí. Acertei um tiro. Batido, zero. Cessar, cessar. Tá fogo aí, o indivíduo foi abatido já. Mataram, mataram o próprio vagabundo. Porra pra caralho. É, mataram o próprio vagabundo, exatamente. Sumiu, correto? Sumiu. Ah, engraçado. Bem pontuado, chefe. Matou o próprio amigo, exato. Técnico. Matou mar no cu, porra. Que atrai a porra da minha equipe pra essa merda aqui. Algum chale foi abatido aí? Claro que não, meu Deus. Claro que não. Tirando o perreiro, ele quase foi atropelado? Não. Ai, caralho. Ô, Pê. Cadê o indivíduo que tá sendo conduzido? Então, né? Ele quis tentar... Ele quis tentar atrair a gente pro meio da roupa ser abatido? Adivinha? Aparentemente, a própria equipe dele matou ele sem querer, né? Ai, que bacana. Aparentemente. Ué, tem uma história aí. Ué, 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 ué. Lá perto, lá perto, lá perto. Dá mata, dá mata, dá mata. Não, dá mata, viu? Ia, cacão dá mata. Caralho. Alguém tem um colete adicional aí? Tá vindo lá da direita. Tá vindo lá da direita. Tá vindo lá da direita. Vou pegar, hein. Vou pegar, hein. Vou pegar, hein. Esse é meu, hein. Abre o leque, pessoal. Abre o leque. Cuidado com fogo, amigo. Na mata, na mata. Aí no barranco. Aí embaixo. Tô abrindo pela direita aqui. Putz, tio. Foi pra praia, 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 praia. Vamos fechar, vamos fechar ele. Foi pra praia. Olha aí, filho da puta. Olha ali. Mulher. Pegou. Abati. Mulher. Bom, pega o corpo e leva lá pra civil. Porra de mulher, caralho. Igualdade de gênero. Senta a bala. Porra, tava de roupa preta. Eu não sabia se era civil. Se não era nem atirei. Porra. Capital, depois atira primeiro. Zero, pra informar. Policial ferido, zero. Qual localização aí, o 07 vai tá fazendo resgate? Abaixo do Fênix. Eles tão no localização do... Do outro tipo. Correto. Vai, o corpo dos vagabundos tá acostumado a assumir do nada agora também? Ah, maravilha, velho. Zero, um do bop. Tá onde? Equipe zero, um. Não vem aqui, tá aqui, fizeram um? Não, minha equipe é zero, dois. Zero, um aqui, ó. Aqui, aqui. O que que o colete é, é, mas... É, eu também tô precisando. Porra, o fênix acabou. Sirene autona. Tá doendo os ouvidos. Qual que é a localização dos senhores aí? Agora acabou, né? Equipe zero, dois. Controlar o trânsito lá, ficar do lado da rodovia lá, correto? Pô. Mais da chave. Pro centro de tratamento da polícia militar, eu agradeço. Não, não, eu sei com a minha sim. A minha é que tá com sangue. É pra ir fazer o quê? Controlar o trânsito. No caso de você, é pra estar lá no mato. Você dá zero. É pra ir pro meio do mato? Com si, sim. Ah! Porra! Vou encostar a viatura ali, não dá pra... Encosta lá, encosta lá. É, eu vou ficar lá com o doente lá, que eu sou de zero, dois. Não, não. Vou encostar aqui. Não dá pra usar a viatura com o pneu furado. É, então. Deixa eu ir. Ai, ai, caralho! Foguei lá de cima. De onde que veio esse tiro? A droga tá aí com você. Tá, tiro, 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 doido. Teve tiro lá pra cima na gente. E a viatura tá com dois pneus furados. É, tem na lateral do DP aí, na montanha, um pouquinho antes da madeireira ali. Cês tão exposto aí, cês tão exposto aí.